Que manharás para sempre Pessoa mais desprezível, mais ruim que dedicou toda a sua vida a nos fazer mal A nos prejudicar na maior desesperança Percebi que pelo menos este cara foi honesto na sua maldade mais honesto Porque ao ficar cara a cara com ele, reafirmo seu ódio pelos Elisaldi Mas já você, nestes meses todos, nunca teve coragem para me dizer Eu sou o Eduardo Juárez, não é? Fernanda Com o maior cinismo, existiu que eu confiasse plenamente em você, sem questionar nada E não tinha uma só resposta para responder minhas perguntas Mas isso sim, se escondeu atrás de uma falsa identidade Para me causar um grande desgosto, Eduardo, o maior Porque quantas vezes te pedi que fosse honesto Quantas eu te pedi que não me traísse Que se escondesse algo, que removesse essa máscara E se Franco não era a pessoa que dizia, contasse naquela hora E o que você fez, sem nada Se calou e decidiu levar o seu segredo ao extremo Olha, eu, a Franco Santoro, eu devo muitíssimo Mais ao Eduardo Juárez, só ótimo E como você vai acenar a denúncia? Como Franco Santoro ou como Eduardo Juárez? Pensou que eu não fosse dizer nada Que eu ia pagar com a mesma moeda Que você ia sair do país acreditando que tinha alcançado o objetivo Mas quando eu fiquei na frente daquele homem, o Artemio, o inimigo da minha família A pessoa mais desprezível, mais cruel Que dedicou a vida para nos prejudicar Para nos afundar num grande desespero Eu me dei conta de que, pelo menos, aquele cara foi honesto Com toda a maldade dele, mas foi honesto Porque quando eu estava cara a cara com ele Ele confirmou o ódio contra os Elizalde Enquanto você, em todos esses meses Nunca teve a coragem de me dizer Eu sou o Eduardo Juárez, não é verdade? Fernanda Com um grande cinismo, você exigiu que eu confiasse plenamente em você Sem questionar nada E não tinha uma só resposta para as minhas perguntas, não é? Além disso, você se apoiou numa falsa identidade Para me causar um grande sofrimento, Eduardo O maior de todos Porque quantas vezes eu pedi para você ser honesto Quantas vezes eu pedi que você não me traísse Eu perguntei se escondia algo Pedi que tirasse a máscara Que se o Franco não fosse a pessoa que dizia Que você me dissesse naquela hora E o que você fez nada Você simplesmente se calou e decidiu levar o seu segredo ao limite Olha só Ao Franco Santoro eu devo muito mesmo Mas o Eduardo Juárez, eu odeio Que manharás para sempre